Pessoal, boa noite! Vamos trabalhar com progressões aritméticas, tá? Progressão aritmética, nada mais é do que uma sequência. Então, nós vamos trabalhar com algumas sequências, tá? Essas sequências, elas têm lógicas, tá? E essa lógica, dentro dela, a gente vai falar um pouquinho sobre a razão, sobre o termo geral, sobre o primeiro termo, sobre a quantidade de termos, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui eu tenho uma sequência numérica. Essa sequência, ela faz parte de uma progressão aritmética. O que isso significa? Significa que existe um intervalo conforme essa sequência cresce ou decresce, tá? E esse intervalo, ele sempre permanece o mesmo, bom? Ah, então ela cresce, né? De cara, só olhando, eu percebo que ela cresce, cresce. Ela cresce de quanto em quanto? Ela cresce, nesse caso, de 3 em 3. Então, ela é uma progressão aritmética crescente de 3 em 3, onde a sua razão é 3, tá? Então, aqui aumenta 3, aqui aumenta 3 e assim vai indo, certo? Nesse exercício aqui, eu tô pedindo pra vocês determinarem o quê? O décimo segundo termo. Então, quando eu falo sobre décimo segundo, eu quero saber justamente quem ocupa a posição 12, quem tá lá no décimo segundo lugar. Eu sei quem ocupa a primeira posição, quem ocupa a segunda e quem ocupa a terceira. Mas lá na frente, na décima segunda, eu não sei. Mas, eu posso descobrir. Ah, e como que eu faço isso? Ou eu sigo essa sequência, tá? E vou acrescentando sempre 3, pra ir descobrindo os próximos valores, né? Pra encontrar o próximo valor aqui, que é a quarta posição, é só pegar o 9 e somar 3. Aí eu chego no 12, que é o quarto número da sequência. E assim vai indo. Você vai sempre somando 3, somando 3, somando 3. E aí você vai encontrando os próximos termos, tá? Podemos fazer assim, ok? Só que, se a sequência for muito longa, se tiver muitos valores, fica difícil. Aí pode ser que você não consiga fazer isso, né? Imagine você montando uma sequência com 100 números, pra você descobrir quem é o centésimo. Eita, não vai rolar, certo? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer, então, galera? Nós vamos utilizar a fórmula do termo geral. Mas, para isso, vamos entender uma coisinha. Esse cara aqui, ele é o primeiro, tá? Então, a gente chama ele de A1, beleza? Então, A1 é o número 3, tá? O intervalo, conforme essa sequência, nesse caso, cresce, é chamado de razão. E a razão é representada pela letra R, ó. A razão aqui é 3. Por quê? Porque tá aumentando de 3 em 3. A razão é 3, beleza? Tá. O que eu quero que vocês compreendam, galera? Já que vai achar o próximo termo. É só acrescentar 3? É só somar 3? É importante que a gente compreenda isso daqui, ó. Vamos lá. Se eu quero descobrir o A2, quem é o A2? É o segundo da sequência. Basta pegar o A1 e somar com a razão. Assim, eu chego no meu A2, tá? Então, eu pego o primeiro, soma com a razão, que é 3, aí você chega no segundo, que é 6. Ótimo, tá? Então, para encontrar o A3, o que eu faço? Ah, então eu posso pegar... Nesse caso, eu posso pegar o A2 mais a razão, certo? Ah, quem é o A2? O A2 é esse cara aqui, é o segundo número. Se eu somar com 3, eu chego aqui, que é o terceiro número, tá? Ah, como o A2 mais R, aí eu chego no A3, o que eu vou fazer? Esse A2 aqui, ó, nada mais é do que A1 mais R. Então, no lugar do A2, eu vou colocar A1 mais R. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar com A1 mais R mais R. Esse outro R daqui, tá? Somando o R com R, dois R's. Então, aqui vai ficar assim, ó. A1 mais dois R's. Aqui é um R, tá, Rios? Perdoe, tá bom? Você vê que a mão esquerda é muito ruim, tá? Então, ó, para achar o A3, é só pegar o A1 e somar com dois R's. Aí eu chego no A3. Ah, então se eu sigo essa lógica, para encontrar o A4, é só pegar, então, o A1, que é o primeiro, mais três vezes a razão. Ah, então para chegar no A5, o que eu faço? É só pegar o A1 mais quatro vezes a razão. Ó, entendeu a lógica aqui, ó? Aqui é quatro, né? Na razão, fica uma menos, tá? Aqui é cinco, ó. Você pega sempre o primeiro termo e na razão fica uma menos, tá? Daí a gente pega nessa formulinha aqui, ó, que é a fórmula do termo geral. Aí é igual ao primeiro termo mais quem? N menos um vezes a razão, ó. Tá? Então aqui, ó, ó, presta atenção, é A1, certo? Mais quatro R. Aqui, ó, é N menos um. Por que N menos um? Se o N for cinco, ali vai ficar o quê? Quatro. Por quê? Fica cinco, tira um. Cinco, tira um, quatro. Quatro vezes R, quatro R, tá? Isso aqui é só para explicar um pouquinho como que a gente chegou nessa fórmula, tá bom? É só para explicar um pouco, tá? Ah, professor, eu não entendi nada desse negócio dessa fórmula, mãe. Não, calma aí, relaxa, tá bom? Depois você vai olhar com calma e você vai compreendendo ao longo dos exercícios que vocês forem desenvolvendo, tá bom? Mas é importante mostrar isso daqui para vocês, tá? Vamos lá. A gente vai utilizar essa fórmula aqui, ó, que eu destaquei em amarelo, para poder resolver esse exercício aqui de cima, tá bom? A gente vai usar ela, tá? Vamos lá. Então eu coloquei a N, é o enésimo termo, né? No caso é o último número, é o que eu quero descobrir, tá? Vai ser igual a razão... A razão não, perdão. Vai ser igual ao primeiro termo, mais N menos 1, vezes a razão, tá? Então vamos lá. Olhando a minha sequência, identifico o primeiro termo. O primeiro termo é 3. Eu venho aqui e substituio, ó. A N, que é o último número da minha sequência, como eu quero o décimo segundo aqui, eu posso até colocar a 12. A 12 representa o décimo segundo número da sequência. Mas eu não gosto de pôr um 12 aqui, porque quando eu põe um 12 aqui, a galera mistura na conta esse 12, faz uma festa nesse negócio, tá? E eu vou deixar ele aí retinho, como a N mesmo, tá bom? Tá? E a gente entende que esse a N é o décimo segundo termo. É o último que eu estou tentando encontrar na sequência. O enésimo termo, tá? Então aqui vai ficar, ó, A1, que é 3, mais, né, N menos 1. N é o quê? A quantidade. Vocês já ouviram alguém falar, nossa, eu já ouvi isso N vezes. Eu já falei isso N vezes. N fica o quê? Várias vezes. Então tá representando uma quantidade. Nesse caso, qual é a quantidade? 12. 12 termos, tá? Então aqui, ó, 12. Menos o 1. Fechou o parênteses, tá? Vezes a razão. A razão é o intervalo conforme a sequência está crescendo. Ela cresce de 3 em 3. Então a razão é 3. Então é aqui, ó. Ó o 3 aqui, ó. Pronto. E agora? Agora tá tranquilo, né? Isso aqui nada mais é uma equação de primeiro grau. E como eu resolvo isso? Você vai resolver primeiro o que está dentro do parênteses, vai fazer a multiplicação e depois vai somar aqui, ó. Dentro do parênteses, 12 tira 1, 11. Então aqui nós teremos a N, que é a 12, né? Do décimo seco inteiro. Vai ser 3 mais 11, vezes quem? Vezes 3, ó. Vezes 3. Faça a multiplicação. 3 vezes 11. 3 vezes 11 dá 33. Então aqui eu tenho que o A e N, meu enésimo termo, meu enésimo segundo no caso, vai ser igual a 3 mais 33. 3 mais 33. Vai, galera, valendo um carro. Isso é muito difícil. Não, tô de sacanagem. Então aqui vai ficar assim, ó. A e N é igual a 36, ó. 36. O que significa esse A e N? O décimo segundo número. Vale o 36. Então se eu continuo essa sequência aqui, professor, aumentando de 3 em 3, quando eu chegar no décimo segundo número, eu vou encontrar o 36? Isso. Exatamente, tá? Pode fazer o teste, ó. Soma 3, vai dar 12. Soma 3, vai dar 15. Soma 3, dá 18. Vai brincando. Brinca aí. Você vai ver que você vai chegar lá no décimo segundo número, que é o número 36. Certo? Gostou da explicação, galera? Então deixa o seu joinha. Se você não gostou, você deixa o seu joinha também de toda forma, porque é gratuito, né, galera? Você não precisa pagar por esse joinha. Então aperta aí, ó. O joinha e deixa aí, certo? Dá uma olhadinha se é inscrito no canal. Se não for, também você pode se inscrever. Tem tanta aula boa aqui pra você curtir. Beleza? Beleza? Então, vamos lá.